OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 16 DE FEVEREIRO O TÍTULO DE HOJE É CARÊNCIAS LEITURA BÍBLICA JOÃO CAPÍTULO 10 DO VERSÍCULO 1 AO 21 VERSÍCULO CHAVE EU SOU O BOM PASTOR CONHEÇO AS MINHAS OVELHAS E ELAS ME CONHECEM ASSIM COMO O PAI ME CONHECE E EU CONHEÇO O PAI E DO A MINHA VIDA PELAS OVELHAS JOÃO CAPÍTULO 10 DO VERSÍCULO 14 AO 15 JESUS DIZ QUE AS SUAS OVELHAS ATENDEM A SUA VOZ POR UMA RAZÃO MUITO SIMPLES ELAS O CONHECEM MAS O QUE SIGNIFICA DIZER QUE SUAS OVELHAS O CONHECEM JESUS SABE QUE TODOS SOMOS CARENTES DE MISSÃO E PROPÓSITO COMO OVELHAS SEGUIMOS A VOZ DE ALGUÉM QUE SUPOMOS SER CAPAZ DE SUPRIR NOSSAS CARÊNCIAS FELIZMENTE ALGUNS DE NÓS OUVEM A VOZ DO BOM PASTOR E O SEGUEM ELE SE MOSTROU TOTALMENTE CONFIÁVEL EM SEU CUIDADO E AGORA NÃO QUEREM MAIS SAIR DE PERTO DELE JESUS, COMO FILHO DE DEUS, TORNOU-SE HUMANO PARA CUMPRIR A MISSÃO QUE O PAI TINHA PARA ELE E VIA NESSAS OVELHAS UM PRESENTE DO PAI E O QUE SE FAZ QUANDO SE GANHA UM PRESENTE? A GENTE CUIDA DELE E SE POSSÍVEL DESFRUTA DELE POIS BEM, JESUS CUIDAVA DE TODOS OS QUE VINHAM ATÉ ELE CURAVA OS QUE SE ACHEGAVAM COM SUAS MÚLTIPLAS NECESSIDADES MAS SEU PRINCIPAL CONVITE AS PESSOAS ERA PARA TER UM RELACIONAMENTO PRÓXIMO COM ELE VÁRIOS ACEITARAM E PASSARAM A ANDAR COM ELE A ESTES ELE CONSIDERAVA COMO SUAS PRÓPRIAS OVELHAS AS QUAIS FAZIA QUESTÃO DE REVELAR OS MISTÉRIOS DO REINO DE SEU PAI PARA QUE ESSE RELACIONAMENTO PUDESSE PERDURAR PARA TODO SEMPRE ACABOU ENTREGANDO A VIDA PARA ESPIAR A CULPA DO SER HUMANO AS SUAS OVELHAS, AQUELES QUE SE SUBMETEM A ELE CONFERIU POR FIM A MAIOR DÁDIVA DE QUE O REINO DOS CÉOS DISPÔM AQUILO QUE PODEMOS CHAMAR DE ESSÊNCIA DE DEUS SEU ESPÍRITO DE AMOR NÃO HÁ PALAVRAS OU IDEIAS QUE CONSIGAM DESCREVER ADEQUADAMENTE TAMANHA DEDICAÇÃO E NÃO HÁ NADA NO MUNDO QUE REALMENTE SUPRA A CARÊNCIA HUMANA POR SENTIDO E PROPÓSITO DO QUE ESSE RELACIONAMENTO ENTRE O BOM PASTOR JESUS E SUAS OVELHAS VOCÊ INDA SENTE QUE FALTA ALGO QUE DÊ SENTIDO A SUA VIDA? O ÚNICO QUE PODE ENCHER ESSE VAZIO DE RAZÃO E MOTIVOS É JESUS VOCÊ SÓ PRECISA PEDIR A ELE SE O SER HUMANO MAL SABE DAR BOAS COISAS AOS SEUS FILHOS QUANTO MAIS O PAI CELESTE CONFORME LUCAS CAPÍTULO 11 VERSÍCULO 13 VOCÊ OUVIU PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS ACESSE TRANSMUNDIAL.ORG.BR AJUDE A RTM A MANTER ESSE MINISTÉRIO FAÇA JÁ SUA DOAÇÃO ACESSE TRANSMUNDIAL.ORG.BR CANAL DRIDRI BRASIL ADRIANO E ADRIANA UM BAIANO DE JEQUIÉ E UMA PAULISTA DE PIEDADE COM JESUS DE NAZARÉ DIVULGANDO A VERDADE